Galera, aqui é o TheFloGamer, certo? Não. E pessoal, eu estou realmente agora precisando da ajuda de vocês. Primeiramente aí eu quero pedir desculpa pra vocês, né, por eu não ter postado vídeo semana passada, certo? Como vocês já devem saber, né, como eu já falei em alguns vídeos aí, nos últimos dois vídeos de aviso que eu postei, eu tinha alguns trabalhos pra fazer da escola, certo? E não deu pra postar vídeo pra vocês aí semana passada. Então é o seguinte, pessoal, eu arrumei um tempinho pra essa semana aqui poder gravar essa tag pra vocês aqui. E pra avisar também que essa semana eu também vou ter trabalho, certo? Então, acho que o único vídeo que vai ter essa semana no canal vai ser esse. Porém, semana que vem eu vou gravar uma gameplay. E é sobre a gameplay que eu preciso da ajuda de vocês aí, pessoal. Vocês lembram aí que porque eu baixei a Steam, certo? No PC, eu falei pra vocês. Tá, beleza. Agora é o seguinte, juntando os jogos que eu baixei da Steam com os jogos aqui que tem no meu PC, ficou uma baraceira na minha cabeça que eu não sei qual jogo eu jogo. O quê? Qual jogo eu jogo não, qual jogo eu gravo pra vocês. Então eu precisava dessa ajuda aí de vocês, tá? Vai ter o I aí em cima aí, como eu sempre digo, né? O velho izinho vai estar aí pra vocês votarem, certo? Pra vocês poderem me ajudar. Porque olha, eu poderia gravar uma gameplay aí que todo mundo curta. Tipo assim, vou dar um exemplo aí. Dota, tem o Dota 2 no meu PC. Eu já joguei numa vez. Porém, muita gente aí não vai curtir jogos de RPG. Então, era bem provável eu jogar o Dota 2 e muita gente não assistiu o vídeo porque é um jogo de RPG que muita gente não gosta. Então, deixa a sua opinião aí em cima, certo? Pra gente poder jogar, beleza? E o vídeo basicamente é isso aí, tá, pessoal? É, eu pretendo trazer uma gameplay, assim, zoeira, né? Como eu gravei zoando, né? No Biosense 2, certo? Porém, eu preciso da ajuda de vocês aí, beleza? Então, votem aí, certo? Esse foi o vídeo. Não precisa dar like nesse vídeo, tá, pessoal? Mas, vocês conhecem o YouTube, né? Essa nova lei dele aí, né? Pra poder receber os vídeos do canal, tem que dar like, né? Então, por favor, aí se puderem, deixa o like aí, certo? Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ative as notificações pra sempre receber o vídeo novo do canal, certo? E deixa o like aí, né? Então, é isso aí, beleza? Só um vídeo, assim, de explicação mesmo, só pra vocês poderem me ajudar, certo? Então, beleza, falou e fui! Tchau!